Segunda-feira é dia do nosso quadro sobre pequenos empreendedores. E hoje você vai conhecer a história da Edilaine. Edilaine Camargo, que através da criatividade tem empreendido no ramo do hambúrguer. Hum, hambúrguer. Essa hora do dia? Hum, bora lá. Meu nome é Edilaine Camargo. A ideia da Music Burger veio, eu posso dizer que a Music é uma empresa familiar. Ela veio de ideia do meu filho mesmo. Meu filho falou assim, mãe, vamos fazer um negócio mais moderno. Chega de decoração. Na verdade, a gente já tinha parado a decoração por causa da pandemia. E aí nós, ele falou, vamos fazer alguma coisa diferente. Eu ia montar um material de construção. Ele falou, coisa de velho, né? Deixa isso aí pra você ir pro pai depois. Eu quero uma hamburgueria. Aí eu fui fazer cursos, né? E nos cursos eu, nos cursos eu vi essa, os lanches coloridos e me chamou muita atenção. E aí eu fui atrás pra pesquisar. Só em São Paulo tinha esses pães coloridos. Eu falei, não, eu vou ousar. Vou trazer pra Cuiabá. Eu digo que eu sou uma pessoa, como eu sou muito criativa, né? Eu sempre falo ideota, cheia de ideia. Pessoa ideota, cheia de ideia. Então assim, eu gosto muito de música, de cantar. Eu sou de uma família carnavalesca, né? Meu pai foi carnavalesco durante 30 anos em Cuiabá, pioneiro também. E aí nós, gosto muito de música, de cantar. E quando foi, fomos criando o nome, falamos, por que não, Music Burger? Eu falo que a hamburgueria tem muita qualidade, preço justo e atendimento. As pessoas saem de casa para ser bem atendidas. E eu não aceito menos dos meus atendentes. Você ter tapete vermelho para os clientes. Eu acho que o bom atendimento, em primeiro lugar, é o diferencial da Music Burger. Eu venho de um ramo totalmente diferente. Não vou falar que eu sabia, não sabia. Nós temos um blend hoje de carne saborosíssima, que é do meu esposo. Ele foi uma junção, né? Mas a gente teve que aprender, tanto a administração, quanto o atendimento. Tudo é aprender. Correr atrás, estar aprendendo sempre. E fazer com amor. Eu acho que quando você faz com amor, tudo não tem o que dar errado. Venha conhecer o Music, vai valer muito a pena. Desde o atendimento, a qualidade do produto. Eu chamo todos vocês para vir conhecer, chamo a galera, chamo os amigos e vêm para a Music. Em 2024, agora, tem novidade. Novidade na roda de samba, que é para a galera. E também no cardápio, dois lanches especiais. Diferente estes hambúrgueres coloridos, né? Eu confesso para você que eu nunca tinha visto nada assim. Está interessado em conhecer? O arroba está aparecendo aqui, da hamburgueria que fica aqui em Cuiabá, recém-inaugurada. E você pode fazer uma visita, fazer uma encomenda, um pedido de entrega, enfim, achei criativo, né? A criançada, então, deve adorar.